A maior central operária da Argentina conseguiu paralisar o país nesta quinta-feira para exigir uma mudança das políticas econômicas executadas pelo governo de Maurício Macri. Os movimentos sociais denunciam a queda do poder aquisitivo da população devido à forte inflação que em 2016 superou 40% e de uma atividade econômica que ainda não decola, apesar das promessas de crescimento que o governo faz desde o ano passado. A polícia tentava controlar os piquetes e evitar o bloqueio de estradas que começaram a ser feitos desde a madrugada desta quinta-feira nas estradas das principais cidades do país, com níveis de tensão maiores nos acessos a Buenos Aires. Grande parte do êxito da greve se deu pela ampla adesão entre os trabalhadores do transporte público, o que provocou a paralisação de todas as viagens de ônibus e trem nas diferentes cidades do país e de metrô na capital argentina.